Oi tudo bem? Hoje vamos pintar essas flores. Primeiro vou misturar aqui magenta com vermelho magenta e um pouco de vermelho e com esse pincel número 4 de pelo redondo eu pinto aqui começo pintando essas partes da flor lembrando que na minha portilha de desenhos de flores tem esse desenho é se você deseja adquirir o link está embaixo do vídeo é uma portilha em formato PDF para imprimir essas são tintas acrílicas ok e esse papel é um papel canson que é próprio para pinturas em aquarela E aí e agora eu vou dar um pouco de luminosidade nessas pétalas com um pouco de branco E aí Continuando aqui pintando com essa mistura de magenta com vermelho e deixando algumas partes mais clara com uma isca de branco para ter um resultado melhor nessa luminosidade é melhor fazer antes que esse vermelho seque Tire o excesso de vermelho e ponha uma isca de branco limpo o pincel e pego vermelho novamente agora vamos para essa outra flor o o o o o o o Aproveitando que o vermelho ainda está úmido, eu pego uma isca de branco e deixo um pouco mais claro. Aproveitando que o vermelho ainda está disponível. Nesse lado eu faço a mesma coisa, pinto de vermelho, depois deixo um pouco mais claro com o branco. E agora, nessas partes maiores, eu posso também usar um pincel maior. Eu vou usar esse aqui de pelo número 14, mas vai depender também do tamanho da sua flor. Se for uma flor pequena, você também pode usar um pincel menor do que esse. Tiro o excesso do vermelho e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel e vamos deixar um pouquinho mais claro na borda dessa pétala. Tiro o excesso do pincel e o excesso do pincel e o excesso do pincel. Limpo o pincel e venho com o vermelho novamente. Vamos para essa outra e faço a mesma coisa. Primeiro eu pinto de vermelho. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. E vamos deixar um pouquinho de branco na borda dessas pétalas. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Tiro o excesso do pincel e pego só um pouquinho de branco na ponta do pincel. Amém. Eu faço uma mistura de azul fitá-lo com verde folha, deixando um verde escuro e vamos pintar aqui a essas folhas, estou ainda com o pincel número 14 de pelo, um pincel chato. Amém. Essa parte aqui da flor você também pode usar um pincel fino, para quem está começando é até melhor. Música Eu limpo o pincel e agora eu vou misturar verde folha com uma isca de branco. Música Só uma isca de branco, verde folha e vamos deixar um pouco mais claro, é um dos lados dessas folhas. Eu escolhi aqui o lado direito, para deixar dar um pouco mais de claridade. Música 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 Mais alguns retoques aqui com esse pincel fino, e eu termino as minhas flores. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Música Música